Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo que é falar sobre pele, que eu adoro falar sobre produtos de pele, tratamento, o que eu estou usando ou não. E eu estou usando um sabonete muito barato, é um produto muito simples, mas que está me ajudando pra caramba na limpeza da minha pele, assim, no cuidado, para que ela não sofra com essa mudança de clima, essa coisa toda, minha pele fica bem estranha. Então, dentre algumas coisas aí que eu estou fazendo, eu estou usando esse sabonete aqui de enxofre da Granado. Ele é maravilhoso. Dessa vez eu consegui guardar a caixinha para mostrar para vocês. Ele é fantástico. Aí eu sempre compro no mercado, na farmácia também encontra, com bastante facilidade. Ele está aqui fora, aqui está usadinho já. Eu estou usando ele há um pouco mais de um mês. E por que ele é tão maravilhoso? Bom, enxofre, né? O enxofre, ele é ótimo para a pele. Ele auxilia no combate à acne, no combate àquela formação dos cravos. Então, ele limpa muito bem a pele. E esse sabonete, ele pode ser usado também no couro cabeludo, para quem tem um excesso de oleosidade. Nos cabelos eu ainda não usei, mas aqui na caixinha diz que sim, pode ser usado no rosto e no couro cabeludo para uma limpeza mais profunda. E daí, como é que eu uso? Pode ser usado de manhã e à noite, mas eu prefiro usar somente à noite. Por mais que a minha pele seja muito mega oleosa, esse sabonete aqui, ele tem... Gente, ele tem o poder de limpar muito a pele. Sabe aqueles produtos que se a gente usar demais, a pele fica limpa demais e aí pode repuxar? Esse sabonete é assim. Ele é maravilhoso para a minha pele, mas eu uso uma vez só ao dia, então eu prefiro usar à noite, que é quando a minha pele está mais suja, né? Do dia a dia e tudo mais. A pele fica maravilhosa, fica viciosa, fica limpa de verdade. E daí, nesses cantinhos assim dos lábios, tende a dar uma repuxadinha. Fica um pouco mais seco. Eu acho que até é normal a gente ter esses cantinhos assim um pouquinho mais secos, principalmente nessa época do ano. A minha pele é assim. Mas, como eu falei, é um produto barato, um produto simples. Eu comprei no mercado, creio que custa aí em torno de 10 a 15 reais. Esse aqui eu paguei 12 reais lá no Bourbon. O outro que eu tinha comprado eu paguei um pouquinho mais caro, mas enfim, é tudo nessa faixa. Esse aqui é um sabonete que dura muito, né? O sabonete em barra, pelo menos pra mim, dura muito mais do que um sabonete líquido. Eu sempre lavo minha pele duas vezes com ele à noite, né? Dou aquela pré-lavagem, depois eu lavo mais um pouquinho, deve ser por isso que dá uma ressecada aqui. Mas mesmo assim, tá valendo. Então, é um produtinho que eu super indico. Tô usando, tô gostando. A minha pele também tá gostando. E é muito barato, né, gente? Que é melhor ainda e bem fácil de encontrar. Então, o vídeo era esse. Foi bem simples, mas eu não poderia deixar de mostrar pra vocês esse produtinho maravilhoso da Granado. Muito obrigada pela companhia. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Esse sabonete aqui... É muito mais o sabonete em barra do que um sabonete líquido, né? Assim, conforme... E olha só, gente.